Vamos mudar de assunto agora, porque eu quero falar, gente, da Jennifer, de 21 anos, uma bombeira civil. É uma verdadeira heroína. Por que, ô Mineirinho? É o seguinte, ela foi internada depois de tirar a própria máscara de oxigênio para salvar uma criança de 8 anos durante o combate ao incêndio. O Rodrigo Garavini vai explicar ao vivo os detalhes dessa história emocionante para a gente, ô Garavini. Ei, rapaz, essa história é daquela que a gente tem orgulho de falar aqui, dessa heroína Jennifer Milley, de 21 anos, uma bombeira civil. Como é que foi essa história, gente? A Jennifer, ela estava na cidade de Nova Aliança, que fica ali na região metropolitana de São José do Rio Preto. Um beijo para essa região de São José do Rio Preto que está ligada no primeiro impacto. Teve um incêndio numa residência, ela então se deslocou para combater as chamas ali, para combater, enfim, para controlar esse incêndio que estava acontecendo nessa residência. Entre as vítimas havia uma menina, Helena, de 7 anos. A Jennifer então estava ali trabalhando e percebeu que a menina estava passando mal por conta de fumaça. Ela não pensou duas vezes. Ela tirou a máscara de oxigênio dela e colocou na menina para salvar a menina. E não foi só isso. Além de ter salvado essa menina de 7 anos, ela salvou mais 10 pessoas. Ela conseguiu retirar 10 pessoas dessa residência. Uma heroína, de verdade. Só que o que acontece? O fato dela ter transferido a máscara dela para a menina, a Jennifer, a bombeira, inalou muita fumaça. Ela então foi depois para a casa dela e começou a passar mal. E como a família dela é de São Bernardo do Campo, o pessoal resolveu transferir ela para o hospital Anchieta, em São Bernardo do Campo, onde ela luta agora contra uma pneumonia de segundo grau. Ela então está sob os cuidados médicos, ela está estável, segue internada para combater então essa pneumonia que ela adquiriu no combate às chamas porque inalou muita fumaça. Ela usou as redes sociais para falar a respeito do caso, falar a respeito de como está o estado de saúde dela. Vamos ouvir. Depois a gente volta para complementar esse fato. Eu queria falar para vocês que eu estou bem, estou meio recuperando, em breve eu vou para casa. Eu queria deixar claro que eu não queria toda essa repercussão, não estou num momento legal, mas, como eu falei, eu sou muito grata. Agradeço muito por ter conseguido salvar quem eu salvei. Olha, de arrepiar, hein, que história. Fica aqui o nosso abraço, o nosso desejo por melhoras e o nosso reconhecimento por esse trabalho belíssimo que ela fez de pensar primeiro no outro, depois em si. Vamos torcer pela recuperação dela. O Garavine, claro, vai continuar em contato com a família. Assim que a gente tiver uma atualização aí do estado de saúde, a gente volta a atualizar que eu tenho certeza que você em casa também vai ficar na torcida. Obrigado, tá, Garavine? Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.